...a auditoria é realizada com o objetivo de avaliar a economicidade, a eficiência e legalidade do serviço de tecnologia e de formação prestados pelo estado do prédio e pelo centro, a proposta do serviço de liga e diversas determinações e recomendações entre as quais o estado determinada da prédio e ao centro que identifica os principais causos de vários índices de eficiência operacional no processo de desenvolvimento de sistemas que implementem ações para elevar índice de eficiência nessas atividades, passem a fornecer aos autos públicos contratantes, num prazo de 180 dias, junto com a proposta comercial e o demonstrativo de informação de preço de cada serviço e sistema objeto da proposta em nível de detalhamento que permite a identificação dos recursos produtivos utilizados com as respectivas quantidades e custos. Recomendada a TREG-ACEP que reavalie os seus números de negócios relativos ao serviço de desenvolvimento de sistemas com o objetivo de torná-los com o território do mercado, promovendo, se possível, a redução de preços de atendimentos e economicidade às instituições contratantes em atendimento ao princípio da economicidade. Apresento ainda outras determinações detalhadas na mídia, de acordo com as quais o Tribunal poderá contribuir para aprimorar a reforma-se do sistema cérebro e da data. Antes de colocar a matéria em votação, o presidente se informa, ministro, que o doutor Otávio Rocha Ferreira dos Santos requeriu produção de sustentação oral como julgamento desse processo, o 13.4.6.3. E visto que o interessado notificado por meio da publicação da pauta no Diário Oficial não declinou, aliás, ele declinou da sustentação oral e não da data prévia.